Em cada passo que eu dou, mil pessoas querem me ver tropeçar Quando não querem lutar com o homem, pela que minha preocupação É só dar o próximo passo, e aí caiu o passo Preto drag, em altas contagem, vida de bandida é sério, isso não é viagem 2021, nós tá na atividade, dinheiro não vou seguir se vou dar falsidade Sexta-feira já sabe, tem paraíso da lade, passa o black e o dourado, o maluqueiro chuta o balde A celebridade, de Polo, Ralph e Lari, bico no recalque, me olhando com maldade Já deu minha cota, tô saindo fora, arrastei a patricinha do Jardim Europa Que brisou na minha coda, na lacoste o 12 mola, falou que o GP é foda Maluqueiro, pé na porta, isso que é foda, nós é seu pra ser gigante E o pouco não me interessa, quero o mundo, sou um diamante da favela Pé no mundo, sou um diamante da favela Sempre de cabeça em seguida, pé no chão, palco no jogo Reguinho paulista, tesouro do burro, nossa pé ilumina Nossa voz é a voz do povo, sempre de cabeça em seguida Pé no chão, palco no jogo, neguinho paulista, tesouro do burro A nossa pé ilumina e a nossa vai a voz do povo Cai o passo, invite, é nós que dá a porra, segura e vê que vem Preto, drag, em altas contagem, vida de bandida é sério, isso não é viagem 2021, nós tá na atividade, dinheiro não vou seguir se vou da falsidade Sexta-feira já sabe, tem paraíso da laje, passa o black e o dourado, o maloqueiro chuta o balde A celebridade, de polo, alfa e lari, pico no recalque, me olhando com maldade Já deu minha cota, tô saindo fora, arrastei a patricinha do jardim Europa Que brisou na minha corda, na lacoste o doze mola Falou que o GP é foda, maloqueiro pé na porta, isso que é foda Nós é seu pra ser gigante, e o pouco não me interessa Quero o mundo, sou um diamante da favela Quero o mundo, sou um diamante da favela Sempre de cabeça e guida, pé no chão, palco no jogo Reguinho paulista, tesouro do morro, nossa fé ilumina Nossa voz é a voz do povo, sempre de cabeça e guida Pé no chão, palco no jogo, reguinho paulista, tesouro do morro A nossa fé ilumina e a nossa voz é a voz do povo Cai o passo no vídeo, é nós que dá a porra, segura e vem que vem